Olá, meu nome é Flávio Canto, vocês que acompanham o blog Esporte Saúde da Dani Eu estou aqui hoje, passando por aqui para falar um pouco sobre overtraining que infelizmente eu conheço bem, um dos momentos mais importantes da minha vida Eu tive um overtraining preocupante na Olimpíada de 2000 em Sidney, poucos meses antes da seletiva Acabei depois também perdendo a seletiva e fui aprender o que significava overtraining de fato sentir na pele os efeitos, as consequências Eu tinha começado o judô tarde, comecei com 14 anos, então tive essa característica de treinar muito, muito mais do que a maioria das pessoas e durante anos eu fui fazendo isso, fazendo isso e a conta chegou na véspera da seletiva das Olimpíadas de Sidney A gente tinha na época o acompanhamento de um bioquímico, do Dr. Cozendei, toda a seleção brasileira tinha e ele detectou um número altíssimo de destruição de tecido, de células musculares Comecei a sentir os efeitos até psicológicos do overtraining Falta de, um pouco de depressão, falta de vontade de competir Isso na véspera da Olimpíada, que teoricamente poderia ser a Olimpíada da minha vida e eu tive que parar durante 40 dias de treinar para poder recuperar a minha forma para poder voltar a treinar Desde então eu aprendi que treinamento físico a gente deve fazer sempre com, não com moderação, mas com controle não pode ser uma coisa de maluco, treinar demais você alguma hora vai pagar, tem que ser em doses homeopáticas e mudei completamente a minha maneira de treinar e 4 anos depois eu consegui finalmente uma medalha olímpica já treinando com, não com moderação, porque eu treinava muito mas com um controle muito maior assim, parei de fazer loucura Então para o pessoal que não é atleta, mas que gosta de treinar também a minha sugestão é que treinem sempre em doses homeopáticas treinar demais pode ser bom numa semana, em duas, mas na terceira você talvez possa começar a entrar lá na frente, depois de muitas semanas, entrar em overtraining Valeu pessoal, valeu Dani, beijo!